A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A RATO TE BAJA EN YOUTUBE Ya acabo hijo, no en el juego Del otro año A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Bom, o que aconteceu? Nos vemos depois. Um mensagem. Como está minha gente? Um saludo para minha casa em Chicago e Linoche. Para toda a racista. Aí lhe mando um saludo. E por aí lhe mando um disco de Superolímpico. Donde mando um saludo para todos vocês. Salen? Aí estamos. Eu quero encargar um disco de os Juegos viejos. Puedo? Ou onde o baixaste? Não tenho disco. Mas não guardaste? Não guardaste tudo? Consígueme disco, DVD. De DVD. E lhe mando onde? Aí na casa. Acá. E quando lhe mando? Amanhã já?